E aí, galera! Meu nome é Thaís, aqui do canal Thaís Tutoriais, e eu estou voltando para gravar para vocês mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje, você vai aprender como atualizar o seu Instagram. Então, eu vou ensinar para vocês a forma manual de você atualizar o seu Instagram no Android e no iOS também. Então, nesse vídeo só, você vai ter o tutorial para as duas plataformas. Então, vai ser um vídeo bem rápido, só para vocês aprenderem mesmo o funcionamento, porque eu acredito que não é um vídeo que você precise ver mais de uma vez para você entender como é que é. Primeiramente, para a gente fazer a atualização no Android, você vai entrar na Play Store. E aqui, na busca, você vai jogar Instagram. Para a gente acessar o Instagram, como se a gente fosse fingir que vai baixar o aplicativo. Aqui, você percebe que o meu Instagram está desatualizado, porque está ali, atualizar. Então, eu vou clicar em cima. Vou aguardar o procedimento, como se ele estivesse fazendo download e instalando a atualização. É bem rapidinho. E assim que ele atualizar, aqui, vai ficar abrir. Então, toda vez que você entrar aí na Play Store, tiver atualizar, quer dizer que tem uma atualização pendente do seu Instagram. Uma opção muito interessante, que é basicamente para você manter o Instagram atualizado no Android, é você clicar ali nos três pontinhos e marcar essa opção aqui de atualização automática. Que aí, o Instagram vai fazer esse procedimento automaticamente. Então, essa é a forma de você atualizar o Instagram no Android. Agora, no iOS, no iPhone, você vai entrar na App Store, que está em cima ali do meu ícone do Spotify. Ele vai abrir a loja normal. Você vai clicar ali na busca e vai jogar do mesmo jeito Instagram. Vai buscar, ele vai achar o Instagram, né? E ali, você vai clicar em cima do Instagram. No meu caso, você percebe que ele não tem uma atualização pendente. Então, eu tenho só a opção de abrir, porque ele já está com a atualização mais recente. O que você vai fazer é só verificar se está faltando alguma atualização, se ele está escrito atualizar, e clicar em atualizar, se estiver pendente. No mais, galera, quem tiver qualquer dúvida, pode colocar nos comentários. E quem gostou desse vídeo, já deixa o seu like e a sua inscrição no canal também. E não se esqueçam de ativar o sininho para vocês receberem as notificações dos próximos vídeos do canal. Por hoje é só, e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!